A passarela é lotada, hein? Pessoal, esse lado aqui tá lotado hoje Que geralmente Mesmo muito movimento, as laterais ficam meio vazias Aí hoje tá cheio Porque tem bastante gente hoje, movimento, tá grande aqui Aqui ó, vestida R$50 É calça pra criança Conjuntinho R$55 A promoção cobertor casal Levando três peças R$109 Aí ó Parcela cinco vezes no cartão Fiquei aproveitando e vou cobertor pra ela, moça Agora a grande é meio curtinho Ó, bonita essas mandas, hein? Lindas, vamos cobertar, vamos levar? Aí pessoal Vocês que, aqui é a ala do calçadão, né? Isso Ah, vocês que perguntam de tudo aqui, ó Pra gente Ó, R$129 Tapete bonita Cinco vezes no cartão Cinco vezes no cartão Tem os cobredons também Olha lá o floral Lindo, viu? R$29 Aqui é o Tabarato, né? Tabarato Tabarato Essa aqui é a manta, né? Isso Aqui é a manta de personagens R$36,00 Se levar a R$6,00 Sair R$32,00 Ah, sim Excelente o preço R$44,00 Se levar a R$6,00 Sair R$37,00 R$50,00 Ah, sim Essa daqui, ó Tá R$29,90 Levar a R$4,00 R$100,00 Aí, pessoal Vocês que perguntam pra gente, aí, ó Nessa área de cobertor Tapete, ó Tem tudo aqui no Tabarato Calçadão, né? Lá do direito Tem meus cobertões também, viu? Os cobertões R$149,00 Ahn R$30,00 Aqui trabalha com... Aqui acertar o cartão PIX, tudo aqui, né? R$60,00 Ah, sim A partir de R$100,00 Dividindo em R$5,00, sem juros Ah, sim Olha pessoal Linha do A4 Aí lá dentro tem nexol, toalha, coxa, continenta lá pra dar uma olhada É, né? Aqui tô com a minha mãe Minha mãe tá ali Minha irmã tá com pressa Fala obrigado pelo atendimento Vamo? 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 Não, vamo reto Vamo? 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 Saiu tudo aqui do calçadão direito aqui da portão da Basílica Lá do restaurante aqui, ó É a jaquetinha É o preço É a jaquetinha 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 É a jaquetinha